Nesse momento, o meu sentimento é de agradecer a Deus, de fortalecimento da nossa democracia, de cumprimentos ao Tribunal Superior Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos serventuários da justiça e aos mesários, pela grande contribuição que prestam à democracia. E nós estamos aqui com a maior tranquilidade, agora vamos exercitar o nosso dia de voto, agora quem fala é o eleitor, eu acho que os candidatos disseram até agora e nós depois nós vamos cumprir aquilo que nós programamos, mas com tranquilidade nós vamos depois detalhar essas questões administrativas. Mas nesse momento é de celebração da democracia, que é um ponto alto da democracia, é a eleição, especialmente no município. Como o senhor viu essa campanha? Faz um balanço da campanha até o dia de hoje, prefeito? Nós fizemos a campanha ética, uma campanha de proposta, uma campanha pregando a união, do começo ao fim. Estamos aqui agora aguardando o resultado que o eleitor entendeu que seja o melhor para São José do Rio Preto. As pessoas e o povo nunca erram, quem erra são os políticos. São José do Rio Preto.